Ela vai ser gradativa, embora a Santa Teresa de Água no seu livro da vida vá dizer que algumas pessoas têm um crescimento espiritual em Deus apenas na oração do Pai Nosso, e outros, a vida toda, lavando prátios que não crescem no Senhor. Cada um de nós tem seu tempo e sua hora, como o Du, diz a uma urgência ou o documento em Conselho Vaticano II, é preciso que em nós haja muita clareza, que nós todos caminhamos para a vida de santidade. Santidade não é ficarmos assim, estáticos. Santidade significa fermento na massa, ir aonde for preciso, como cantávamos, de modo que lá, onde quer que estejamos, para onde quer que nós sejamos enviados, para Minas Gerais, para Parmaíba, para tantos lugares, nós devemos ser sinais do amor de Deus e fazer com que outras pessoas, mesmo com suas feridas, mesmo com suas limitações, mesmo com suas provações, mesmo com situações tão adversas, cada homem, cada mulher, deve estuda que o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Quero terminar, queridos irmãos e irmãs, justamente convidando a todos nós a gente entender isso. O bom pastor conhece, trata, o bom pastor conhece a ovelha que emagreceu, o bom pastor recebe as chaves da casa nova e abençoe, o bom pastor acompanha o crescimento espiritual daquele que quer vida nova. O bom pastor olha para o coração daqueles filhos que sentem com tristeza, mais esperança, a mãe que está enfrentando tantos desafios. O bom pastor aguarda com seus a nova vida que vem nos centros estratégicos. O bom pastor vai acompanhando aqueles e aquelas que esperam ter como culpa no milagre acontecer a partir da cirurgia. O bom pastor acompanha aqueles casais que vão crescendo em Deus e que vão ter lugar cativo no coração da igreja. O bom pastor vai conhecendo as limitações de cada um de nós e percebendo que é preciso ter misericórdia uns para alguns outros. O bom pastor não desiste da gente, porque o bom pastor é movido pelo ofício de amor. O bom pastor sente quando um casal lembra de vir e volta. O bom pastor percebe quando os jovens estão se agregando e participando na vida da comunidade. O bom pastor vai orando a Deus para que de fato a comunidade seja, apesar de sua fraqueza, reflete o amor de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, voltemos para casa, cientes de que o bom pastor nos ama. Ele nos ama. Nós não estamos sozinhos no Espírito. Nós não podemos nos entregar as macerações da nossa existência, não. O bom pastor nos ama e nos acompanha naquilo que nos aborri naquele dia feliz e certinho. O Senhor nos aguarda. Ele entende que deve cuidar de nós. termino dizendo isso. O bom pastor gosta de cuidar de nós. Embora ser eclética é uma coisa boa no mundo da comunicação, o Senhor não é eclético. Ele é inclusivo. Ele é agulhedor. Ele faz com que homens e mulheres eles recupram o caminho de amor. É isso. Voltemos já já para casa certos de que o bom pastor nos leve em seus homens. E ele, nos amando, aguarda e te agradecimos. Nós também o amemos. dominante. Amorado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa sempre cheia a louvada. eu ingresso de ainda as metálias. Mas os senhores e senhoras foram rápidas pelo alguém que deu a Fórmula 1 vão fazer a consagração a São José para se aproximarem de ficarem próximos à imagem de São José. O patriarca e patrônio da Igreja, ó guardião e pai contigo da sabedoria encarnada, neste dia, perante a imensa multidão das testemunhas celestiais e na presença de Jesus e Maria, eu, Elivanete Leal Borges, uma pecadora arrependida, consagro-me de corpo e alma a voz São José, que vos escolho para ser meu pai, meu guardião e meu protetor. Ó grande São José, do qual Deus fez a cabeça da Sagrada Família, aceitai-me, eu vos imploro, mesmo sendo eu totalmente indigna, como membro da sua Sagrada Casa. Apresentai-me a vossa imaculada esposa, pede-me também para adotar-me como sua filha. Junto a ela, rogai-me que eu possa pensar continuamente em Jesus e serví-lo fielmente até o fim da minha vida. Ó terror dos demônios, aumentai-me as virtudes, proteger-me do maligno e ajudai-me a não ofender a Deus com os meus pecados. São José, sois o marido virginal da Mãe de Deus, ajudai-me a amá-la com terna afeição e filial devoção. Maria é minha Mãe espiritual e o caminho mais certo, fácil, rápido e seguro para Jesus. Conservai-me perto dela e junto dela, levai-me para mais perto de Jesus. Não me abandoneis, mas adotai-me como serva e filha da Sagrada Família. Cuidai de mim a todo momento, mas especialmente na hora da minha morte. Consolai-me e fortalecei-me com a presença de Jesus e Maria, para que convosco eu possa louvar e adorar a Santíssima Trindade, por toda a eternidade. Amém. Vou dar uma bênção sobre cada um, depois ficarei na frente, para que a comunidade conheça os nossos consagrados e consagradas ação do Senhor. Amém. 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 A igreja e elas, vamos dar aquela bola de salva do Paulo. Amém. e junto com eles vamos vir agora fazer a produção de nosso infério pelos caminhos da igreja para que sejam iluminados por vossa graça por isso nós nos informamos em nós confiamos o Senhor pelos ministros ordenados para que tenham força e perseverança por isso nós nos invocamos em nós confiamos o Senhor pelas vocações ao ministério ordenados a vida religiosa para que sejam abundantes e perseverantes por isso nós nos invocamos em nós confiamos o Senhor pelos agentes de pastorais da igreja para que vivam o seu compromisso com a fé e a alegria por isso nós nos invocamos e nós confiamos o Senhor e nós confiamos o Senhor e nós confiamos o Senhor pelo testemunho pela perseverança e que mais homens em nossa comunidade se sintam atraídos a encontrar Jesus por meio de Nossa Senhora nós nos pedimos em nós confiamos o Senhor e nós confiamos o Senhor de inaugurar a Capela do Santíssimo Sacramento de nossa paróquia, que está reaberta e já iluminada, para que nós sintamos um pouco do que está vindo por aí. Então que nós possamos, nesses dias todos, nos preparar em orações, e no dia 12, na sexta-feira, estarmos reunidos aqui, nós nos pedimos. Em voz confiamos, Senhor. Aconheça as preces comunidades e sinceras de vossa igreja, que celebra o mistério da Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caras e irmãs e irmãs em Cristo, aqui estamos, nesse dia festivo, para apresentar ao altar do Senhor, o nosso sincero desejo de integrar a missão apostólica já crescendo. Jovens adoradores do Senhor. Assim como renovar o nosso compromisso de servos e servas, missionárias e missionárias dessa missão apostólica. Eu, na qualidade de todos, governador-geral, apresento-me individualmente os servidos abrigos do já, que serão investidos, servos e servas, os quais receberão das mãos dos demais governadores gerais, Pedro Lucas e a Samirinho, a camisa-sinal da nossa missão, a camisa-sinal da nossa pertença a essa missão. Bruna Mello, Débora Ribeiro, Feliciano Alves, Exato Dorado, Jardão Eitor, Leila Rodrigues, Lula Isagor, e Tália São Santos. Aparece também, nesta noite, aqueles e aquelas que renovarão o seu compromisso de servos e servas da missão apostólica já crescendo. Bruno Damasceno, Celina Maria, Hernani, Jeisiane Farias, Giovanni Nascimento, Ia Viago, Jairson, Joane Maria, Larissa, Lucas Alves, Maria Mariana Nogueira, Matheus Henrique, Matheus Farias, Matheus Farias, Maria Clara, Vicaria Alves e Guia, Pedro Lucas, Sandin e Vão Santos, Tátila, Vitor Hugo Leal Silva, Vitória Regina, Regina de Alcima, Ismael Marino, e Asmael Marino, e Asmael Marino, portanto, amados irmãos e irmãs, a possibilidade de se notar, vocês possam se derrubar agora, em direção ao Senhor, em direção ao nosso querido diretor espiritual, Padre Fábio Fernandes, todos nós, se seremos investidos, como sérios e sérios, assim como nós também, renovaremos o nosso compromisso. Eu vos apresento, Padre Fábio, nós somos irmãos e irmãs, nós nos apresentamos, diante de nós, diante do Senhor, nesta noite. Meus queridos irmãos e irmãs, caras e jovens, amados do bem, não creio que Deus acorde, também a nossa paróquia, de nossos irmãos, nos hábios, uma casa comum, a casa de nós. Com isso, eu vos pergunto, quereis como sérios e sérios, missionários e missionários do Jato, participarem dessa missão, de livre espontânea vontade, consenso o compromisso? Sim. Quereis como sérios e sérios e sérios do Jato, dividir o teu carinho, com todo amor e confiança? Sim. Quereis como sérios e sérios do Jato, servir a Santa Igreja Católica, suas respectivas paróquias, pastorais e serviços? Sim. Quereis a mão, o testemunho de Jesus Cristo e Eucarístico, na vossa família, no trabalho, na verdade e em toda parte? Sim. Vamos então pedir ao Senhor, que vença sobre cada um de vocês, com auxílio de sua bênção. essa bênção extensiva, aos senhores que trazem as mãos, às suas famílias, àqueles e àquelas que, embora, suas orações. Que o Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos unir, e lhes dê a graça, o dom da intimidade com Cristo, e a graça da perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Uma salva de Paulo e da Céu. Amém. Amém.